E agora temos teatro aqui no Cine Cultura com a Companhia de Tijolo de Teatro de São Paulo com histórias de amor e causos de justiça e injustiças deles serão contados, cantados e dançados por trovadores nesse espetáculo inspirado na obra do poeta Patativa do Assaré o poeta autodidata, nascido no sertão do Ceará inspirou o espetáculo cuja atmosfera se assemelha a um quintal de uma pequena casa do interior Coisa linda! Confira agora aqui no Cine Cultura Canto lá que eu canto cá A gente quer ter iniciativa, viola na rua, cantar Mas eis que chega a roda viva e carrega a viola pra lá Cine Cultura começa assim, ouvindo música bonita Coisa linda, né Dinho? Que coisa linda! Fala um pouquinho sobre a Companhia de Tijolo e a peça Canto Lá que eu canto cá Meu sonho era cantar, sabia? Olha, você sabe que você pode cantar? Pode! Quando a gente escuta muitas músicas, quando a gente coloca o ouvido a serviço de uma escuta plena, de uma escuta bela, a gente aprende E sobretudo a música tem que entrar pelo veio, pelo lugar de comunicação afetiva E também você tem que estar atento como é as mudanças de voz, como se é maior, se é menor Assim, é o básico, você começa pelo básico e depois... E se você é militante da boa música, você aprende a cantar Agora, falando sobre a Companhia do Tijolo Que vocês estão vendo aqui, essa música linda, a gente tá passando o som Quem tá cantando agora? Karen Menati, Rodrigo Mercadante, Fabiana Barbosa Aí os músicos são Marcos Coim, o Anderson Areias, que é o Dicinho E o percussion é Maurício Damascene A gente vive em São Paulo há sete anos como Companhia do Tijolo Mas a gente viaja muito pelo país, a gente é... somos migrantes Tem até um texto que eu falo nesse espetáculo que é Com seus pássaros ou a lembrança dos seus pássaros Com seus filhos ou a lembrança dos seus filhos Com seu povo ou a lembrança do seu povo Todos emigram de uma quadra a outra do tempo De uma praia a outra do Atlântico De uma serra a outra das cordilheiras Todos emigram para o corpo de Berenício Ou o coração do Alstrit Para o último templo Ou a primeira dose de tóxico Para dentro de si, para todos, para sempre Todos emigram Todos somos Esse poema é do Alberto da Cunha Mello Que é um pernambucano Grande Alberto da Cunha Mello A gente... Norte e Nordeste também é uma riqueza do nosso país Pelo amor de Deus A riqueza é uma riqueza E é uma potência Você vai em cidades pequenas E a gente, como eu falo que a gente é migrante Porque a gente viaja muito por esse Brasil O Companhia do Tijolo é muito convidado Para você ter uma ideia Ontem eu estava em Cuiabá Caramba Cuiabá Cheguei ontem Aje E já estou hoje aqui E a gente vai para o Rio A gente vai para Porto Alegre Porque a gente trabalha com As grandes figuras da humanidade A gente trabalha com Patativa Que há sete anos Quase oito anos Eu fundei a Companhia do Tijolo Junto com alguns amigos Porque a gente queria falar desse poeta Esse poeta aqui exatamente Que tem uma Ele é de Assaré Do Ceará Nunca saiu No entanto Ele tem uma Nunca saiu de lá? Nunca saiu de lá Ele nunca saiu Ele nunca quis morar Recebeu convites Inclusive recebeu convites Para ir para o estrangeiro Para você ter uma ideia Patativa do Assaré No sul da França Tem uma É Pontier Tem uma universidade de Pontier Que tem uma cátedra Que tem um espaço Para o Patativa do Assaré Na universidade No Brasil nós não temos isso Como que a gente não valoriza A nossa cultura De nessa hora Que dói o coração De ouvir uma coisa como essa? Porque é a nossa formação A nossa formação É uma formação Eu diria É uma formação Que ainda estamos pensando Nos Estados Unidos Estamos pensando na Europa A gente tem a síndrome De vira-lata É verdade Tudo que é daqui Não tem valor E se tem É razoável Tem valor Mas se tem É razoável Tem uma pequena parcela Da sociedade Que coloca valor mesmo Que tem Mas somos minorias Você pode observar Os grandes meios De imprensa Diferente da imprensa alternativa Que ela é mais Qualificada no conteúdo Mas os grandes meios É de uma estupidez Só coloca lixo A formação de uma criança Uma criança não escuta Não escuta Chico Não escuta Vila Lobos Não escuta Então Não escuta Gonzaguinha Não escuta Figuras lindas Que são cernes da música brasileira Com letra Com poética A nossa história A nossa história Então é a nossa formação Tem uma nossa formação De escola Que é precária Que você não traz Os símbolos do país E você tem uma ideia Nada contra Mas no dia 31 de outubro Tem a coisa do Negócio lá das bruxas Dos Estados Unidos Que é Halloween O que é que Halloween Tem a ver com o Brasil? Mas é porque nós somos Colonizados Somos colonizados Somos adestrados Somos adestrados Porque eu acho que valorizar As outras culturas É fundamental Música francesa É linda Música americana Billie Holiday Ella Fitzgerald São lindas São músicas Do mundo inteiro Mas você tem que entender Que a sua música Também o seu teatro A sua literatura É do mundo inteiro Se é do mundo inteiro Ela é forte Ela é potente Então temos que valorizar Essa potência Você nasceu num palacete Eu nasci num barracão Sapo namorando a lua Numa noite de verão Como quer trazer a história Do norte e do nordeste Através de Patativa Sarek Para o palco Para o público A reação do público Como que é Olha Esse Cante lá Que eu canto cá Que é um espetáculo Sobre Patativa do Açaré A gente vai costurando O cancioneiro brasileiro Que tem músicas Do Chico Buarque Volta Seca Que é um cangaceiro Do Lampião Luiz Gonzaga Sivuca Mário de Andrade Nelson Cavaquinho Músicas lindas A gente amarra o cancioneiro Com toda a trajetória poética De textos do Patativa A gente constrói uma figura O Patativa era cego Então a gente fala dos olhos de um poeta Como é que um poeta cego Enxerga tanto Porque muitas vezes A leitura A visão de mundo Não está no enxergar Mas a visão do mundo É se entender É por dentro A leitura É por dentro É a percepção É por dentro O Patativa nunca saiu E sempre foi um homem universal Ele Todo Toda a poética do Patativa Fala de universalidades Esse Esse Poema que eu falei Gravador Por que estás gravando Aqui no nosso ambiente Tu gravas a minha dor O meu verso E o meu repente Mas tu não gravas Gravador O ardor que meu peito sente Tu gravas em tua fita Com a maior perfeição O timbre de minha voz A minha fraca expressão Mas Não gravas a dor Grava e gravada Em meu coração Gravador Tu és feliz E aí de mim o que será? Bem, pode ser desgravado O que em tua fita está E a dor do meu coração Jamais se desgravará Isso é universal Porque ele dialoga com o gravador Ele dialoga com o meio de comunicação Ele faz poética Ele vai no profundo Que o gravador Grava a voz dele Mas no gravador Isso é muito profundo Nem o sentimento Nem o sentimento Então patativa é Patativa está nessa camada profunda Eu diria Patativa está no pré-sal Da poesia Isso é lindo Embora seja uma figura Real Ele é concreto Porque ele fazia a leitura Do seu mundo Dos trabalhadores Dos pobres Ele fala um poema Se Deus fez Tudo brigando por terra E a terra comendo tudo Ele fala assim Deus fez a grande natureza Tudo quanto ela tem Mas Deus não criou Escritura da terra Para o Senhor ninguém Se a terra foi Deus Quem fez Se é obra da criação Deve cada camponês Ter uma faixa de chão Ele toca na reforma agrária Um país Dessa dimensão Ainda não ter acontecido A reforma agrária É um crime Assim como um país Dessa dimensão A gente tem 40 milhões De analfabetos Analfabetos funcionais Que não conseguem Interpretar o que está lendo É um crime São as chagas sociais Que a gente tem A nossa democracia Ela é muito Ela é muito Estável Você pode observar Hoje Quem está patrocinando o golpe É Cunha Que é uma das figuras Mais desonestas Desse país E é réu E é réu No STF A questão não é Dilma Você pode não gostar dela Você pode não gostar Eu tenho críticas Ao governo dela Agora você não pode Tirar uma presidenta Que teve 54 milhões De habitantes Por ódio Não tem crime Então eu estou falando A democracia É muito instável E o Patativa Dialoga Com esses problemas De uma democracia Estável Está faltando A reforma agrária Está faltando Uma escola decente Está faltando A gente Se embriagar De arte O Brasil Está devendo isso Roda mundo Roda gigante Roda moinho Roda piano O tempo rodou Num instante Nas rodas Do meu coração Você quer acompanhar O trabalho Da Companhia de Tijolo Como que faz Quem está No Nordeste Sul Acompanhando Cine Cultura Rio de Janeiro Como que faz Para acompanhar O trabalho Da Companhia de Tijolo Isso é bom A gente tem um A gente tem uma coisa Que é o Facebook Que tem mais de 7 mil pessoas É A gente viajou muito É Cia do Tijolo No Facebook Cia do Tijolo No Facebook E se você quiser Se aprofundar mais Você pode colocar No Youtube Que tem Vídeos Tem manifestações Artísticas Nossas Por este país Fomos Fomos para Dinamarca Também Já fizemos Um mês Na Dinamarca Ele viaja Então acesse lá Que a gente é facinho Facinho de se encontrar Maravilha Obrigado Né meu bem Roda mundo Roda gigante Roda moinho Roda peão O tempo rodou No instante Nas voltas Do meu coração O melhor jeito De superar desafios E avançar É fazer como Atibaia Arregaçar as mangas E trabalhar 1.600 novas moradias Estão garantidas Nas ruas e avenidas Obras garantem Um trânsito melhor E a Prefeitura Realiza o maior programa De asfalto Da sua história No bairro do Portão A água está chegando E a ETA Central Vai dobrar a capacidade De tratamento De água da cidade Enquanto as outras cidades Cortam os serviços E paralisam as obras Atibaia avança Porque o nosso trabalho É a nossa força Prefeitura da Estância De Atibaia A Aviação Atibaia Iniciou seu trajeto Em meados de 1956 E desde então Vem buscando Excelência e conforto Mantendo um canal Direto com a população A nossa missão É transportar pessoas Com respeito Pontualidade Segurança e qualidade Vai ao trabalho Passear com a família A Aviação Atibaia Disponibiliza Serviços de fretados Interurbano São Paulo Campinas Jundiaí Bragança Paulista Jarenu Piracaia Onde quer que você vá Leve a Aviação Atibaia Com você Vem na maldade Com maldade Chega e encosta em mim Hoje eu quero E você sabe Que eu só faço assim Vamos dar um bang no HIV Sem camisinha Não Sofisticação e eficiência Em hotelaria A rede Far Hotels Apresenta seu empreendimento Em Atibaia São 143 modernos apartamentos Nas cinco principais categorias Ambientados no espaço Com sala de convenções Bar Restaurante Business Center Espaço Kits Piscina Churrasqueira E academia de ginástica Localizado no centro da cidade O Faro Hotel Atende com excelência Expectativas do público Business Turístico E casual Faro Hotel Atibaia E aí E aí E aí